Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimari, comigo João Francisco. E galera, devido aí o sucesso desse avião aqui, planador de mão, que bateu as metas que eu deixei, e eu prometi, se desse 10 mil visualizações, eu ia trazer um outro avião. Então, ele bateu duas metas, a primeira meta dele foi o like, aí eu trouxe o foguete anjo, e agora que ele bateu a meta dos 10 mil visualizações, eu trouxe aqui, como eu prometi, deixei isso aqui, eu vou pegar o outro. Olha só, aqui ó, eu prometi galera, um avião, é, do mesmo modelo, assim, do mesmo jeito dele, né, que ele desocou, mas porém, ele encontrou a remota. Vamos lá. Olha, olha aqui galera, olha que bonito, ó. Viu, eu prometi lá no vídeo, se o vídeo aviãozinho lá desopou o planador que joga de mão, batesse aí a meta, a meta de 12, de 10 mil visualizações, eu ia trazer um com controle remoto. E aqui está, ó, prometi, e aqui está. Então, vamos abrir galera, vamos abrir a caixa, viu? Opa, ó. E aí E aí E aí E aí Produção, é, coloca uns aplausos aí pra mim, viu? Vem com o meu aviãozinho aqui, é fácil de entender, porque tá indo lá em chinês, inglês, sei lá em inglês, inglês não, né? Chinês, coreano, japonês, sei lá que idioma é esse, facinho, só ler e sabe como o avião funciona. E galera, olha Opa Olha o aviãozinho aqui, ó E vamos ver, ó Tem duas hélices Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui Mais umas paradinhas aqui dele Esse aqui eu acho que é o leme Olha o controle, galera Esse controle parece um controle de Xbox Ah, é? Dá pra mim fazer um vídeo falando controle de Xbox, ó Dava todo mundo acreditar Gostei muito, é dois Dois canais, dois comandos E aqui, ó Veio na sacolinha um trem de pouso e duas hélices reserva Beleza, acabou nossa caixa Agora eu vou mostrar o avião Aí galera, ó Essa parte aqui Pra deixar o nosso FX820 Esse modelo aqui de avião é aquele caça, tá? Dá pra parecer, né? Um caça da força aérea Aí vamos montar ele aqui Vamos montar ele aqui Pronto, ó Que show de bola, cara Duas turbinas Esse aqui é só enfeite, tá galera? Na verdade que funciona aqui, ó Deixa eu mostrar bem de pertinho São duas hélices Aí uma G As duas G ele anda Uma Gira ele vira Outra Gira ele vira É, acho que é fácil de controlar É Eu vou ali pra área De Que tem aqui Onde que eu faço os meus vídeos lá Que é uma área bem grande Né? Se cair Como ele é isopor Eu acredito que esse isopor Que o nome dele é depronto, tá? É o Doni Vocês lembram aí do Doni Que fez o vídeo do aeromodelismo Ele me disse que esse tipo de material Tanto desse avião aqui, ó Né? Que a gente tinha visto aqui primeiro Que é depronto Então é o mesmo material Então esse aqui é depronto também É o mesmo material Fechou? Vou lá agora Dar um pausa aqui Vou lá pra área E vamos ver nosso bichinho voando Se é legal, tá? Fechou? Um momentinho só Que eu já Volto com o vídeo Aí galera Já tô aqui, ó Na área que eu sempre faço vídeo aqui Com o avião Eu vejo como é bonito Já mostrei lá, né? Galera Eu fiz uma adaptação aqui Já no avião de cara Antes de eu fazer o primeiro voo dele Eu adaptei mais uma bateria, tá? Isso aqui, ó Vocês deixem nos comentários Pra que serve O que é que eu vou contar pra vocês No próximo vídeo, tá? Alongar a bateria Que ele pra voar Mais ou menos Uma hora e meia Até duas horas No caso ele tá com a bateria original E com essa bateria adaptada Já fiz isso aqui já De cara logo no Drom Se já vou mexer No avião Então vamos lá O que interessa Vamos fazer o voo aqui Tá um pouco ventando É... Eu já fiz um voo teste antes, né? Pra saber os comandos aqui Ele voou super bem Então vamos lá Ver como que ele vai Se comportar aqui O vento aumentou um pouquinho A velocidade E o vídeo Desse avião Colocar a meta aqui também Vamos colocar aí, galera Cinco mil Cinco mil likes aí, tá? Cinco mil likes Ou dez mil visualizações Eu vou trazer um outro modelo E... Eu vou ver se eu coloco Aquele avião De... Que mexe leme aqui, tá? Que ele é... O hélice E vamos ver o que vai dar aí Então taca o like aí Pra ajudar o canal A divulgar E nós bater a meta Pra me trazer um outro modelo De avião com controle remoto E vamos seguindo aqui Nosso canal Vamos seguindo o vídeo aqui Já vou iniciar aqui E ver como que ele voa Vou mostrar pra vocês Pra ligar ele, galera É super simples, tá? É só acionar o botãozinho Aqui atrás, ó E o do controle também Que ele vai ciclonizar As duas lâmpadas Ó, já parou de piscar aqui Então já tá pronto Vamos fazer o nosso primeiro arremesso Aí, galera, ó Vamos fazer o nosso primeiro voo Ó, já tá acionado Tá aqui Então, um, dois, três E vamos lá Pronto, galera Nosso aviãozinho tá aqui Voando Que show de bola O meu menino controle E eu aqui filmando Olha que beleza Mas voa bem mesmo Ó a velocidade Então, como prometido Aí no outro vídeo Tá aqui Nosso avião De isopor Controle remoto Em pleno voo Gostei muito Isso aí, galera Deixa aquele seu like Seus comentários Se inscreva no canal Se não for inscrito Pra mais gente como esse aí Deixa o gestão de vídeo E eu vou ficando por aqui Com essas imagens do avião Aqui no ar E espero vocês Até o próximo vídeo Falou, galera Vou curtir mais a brincadeira aqui E fui! Se inscreva no canal